Fala galera, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo de Ark Supermods. Estou vendo que vocês gostam muito desses vídeos de Supermods, então no vídeo de hoje eu irei domar 3 criaturas. Então se vocês gostam de Supermods, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vou mandar o salve para vocês que comentaram no vídeo passado. Um grande salve para o Lelo Souza. Salve Mateus Marques. Salve vlog do Caio Maurício. Salve Dudu da Paz. Salve Alain Moraes. Salve JPzinho. Salve Rosilda Tembi. Salve Demonslai Milena Nero. Salve Miguel Ferreira. Salve Carlos Eduardo. Salve Vegito. Salve Dino Gamer. Salve Alessandro Gaspar. Salve Lendon. William. Salve King CRFF. Salve Ayro. Salve Meston Marcos Blox. Salve Wallace. Salve Godzilla Irmortal. E um grande salve para o Rugal do Sam. Pronto. Vamos lá o para essa repê. Pessoal eu vi que tinha muitas pessoas falando que eu sou o real. Só por causa que eu tenho esse King de Titã com 300 milhões de vida. Isso não faz o menor sentido. Olha o mapa que eu estou. E eu não jogo em servidor. E sim, esse é o meu próprio mapa no Rons Solo. Por favor, eu peço para vocês não ficar me comparando com outras pessoas que não tem nada a ver com os vídeos. Vamos domar esse Poison Dodorex aqui. Sobe Doido. E aí E aí E aí E aí O que demora para cair, hein? Boa, vamos pegar algumas primes para ele. Vamos lá. 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 Vamos continuar upando esse chaos. Vamos lá. 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 Tenho que upar o resto agora. Pronto, já está. Leva o máximo. Caramba, 7 milhões na rajada. Vamos spawnar alguns Origins. Nossa, 800 milhões de vida. Aí sim, hein, bicho? Cara, não está tirando tanta vida dele assim, não. Ué, não fui eu que matei, não. Ué, quem que evaporou a vida do Origins? Cara, essa Charles Dodô Hiper nem dá dano, pô. Será que eu buguei o dano dela? Deve estar bugado, só pode. Vou dar um jeito na Kelly Raptor. Eu sempre quis fazer isso. Vem a cambada. Não vai fugir, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já o pay e a ripera agora vamos tentar domar um espírito. Eu não falei, só tem 3 pelo mapa, eu vou tentar resolver isso depois. A spirit do do ripera está aqui embaixo. Provavelmente ela está enterrada, ela está bugada e eu gastei flechas à toa. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Vamos ver se ela sai do chão. Oh, que pé você está dando trabalho, hein? Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uai, cadê ela? Ela não caiu. Beleza, simplesmente ela desapareceu. Vamos lá. 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 Que dragon doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ele também. Vou deixar essa Charles Dudu Repair aqui. Vamos pegar a sela dele aqui. Essa Brudmutter é bem parruda também. Vamos pegar a sela também. Na minha opinião ele não é tão forte assim não. Vamos pegar a sela. 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 Me leva ao máximo já porque não tem muito segredo. Vamos pegar a sela. Vamos pegar a sela. Vamos pegar a sela. Vamos pegar a sela. Cara, ela tem uma recuperação de vida incrível. Simplesmente não dá para derrotar ela com esse Charles aqui. Vamos pegar a sela. 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 Vamos pegar a sela.